Então pessoal, eu quero começar por agradecer o convite para estar aqui novamente, mais um ano, já há uns aninhos vêm aqui às festas da igreja. Muito obrigado aqui à comissão de festas, em honra da Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira aqui do Cercal. Uma salvinha de palmas para todos eles, que ainda por cima este ano fizeram aqui uma mudança, e eu acho que até está mais engraçado. Salvinha de palmas, parabéns para eles, parabéns para quem teve também fazer o jantar, jantar espetacular. E agora vamos à dança, é a próxima música, é para dedicar a todas as mães e a todas as avós aqui presentes, está bem? Está combinado? Vamos a isso, quer ver toda a gente a dançar, bora! Bora lá! Tudo certo! Vamos lá! Todos a mais lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para poder, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o mar que a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Olha lá! Ai, minha mãe, o que desejo a minha mãe Esse caudinho desse sopa de feijão Acompanhado por um pratinho de peixe Oh, minha mãe, mas que linda refeição Olha lá! E à noite, quando meu pai chegava Sempre contente, sorridente e trincalhão Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam Para quê? São coisas lindas que ficam no coração Bora lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para temer minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o mar que a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Olha lá aí! Virou! Tudo certo! Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta vida é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Esta saudade não está fora de tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não vale o que eu sigo por vocês Vamos lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te pedir minha mãe ao pé de mim Vamos lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixa o mar que tem tudo no meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Vai lá! Vamos lá! Tudo certo! Vamos lá! A querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas aqui em dia, em dia, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas de chamar-nos e todo o meu pobre coração Vem na boleta quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Agora está, o tempo passa e não volta mais É isso mesmo Trabalho Já há? Que jeito de uma coisa é? Agora vamos a mais uma Esta diz assim, fica amor, fica Desde queira que ela não se vai embora Senão depois como é que é? Não posso ficar sozinha Vá lá, vá lá Bora aí Tudo vai lá Este é boa Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vá lá, só tem que ir embora Vamos lá Fica junto aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos lá Só tem que ir Vem bailar e vem dançar Solta o corpo Bom demais de você comigo Amor é meu É Maria Alice Vem cá, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Verão Vá pessoal, tudo vai lá Bora lá Tudo certo Exaltinha Uau Como é que é? Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo e me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica só, dois em margar e vem dançar Só no corpo, onde mais que você comia um amor em mim E pegar, te abraçar, te encher, te esvabalhou Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica amor, por favor, não diga amor Fica amor, por favor, não diga amor Sim, foi fixo lá no ar de São Mês Costuma ser bom Avalho Pois vem, vai lá em vengança e solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem, vai lá em vengança e solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Mais uma voltinha, vai lá Wow Hello I'm high with you Uau Cantinha legionária no pedaço É gentilha Oi, vem, vai lá em vengança e solta o corpo Pode mais ter você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Bora aí, fica amor, fica amor Vai embora Bora volta amiga, agora quer saber uma coisa A pontinha do pé está afinada, tá ou não? Tá, tem, olha a tia Tá boa Tá boa, tudo bem? Beijinho grande Então pessoal, vamos lá Vamos lá saber se a pontinha do pé está afinada Vamos a isso Para lá Tô ao lado uma baixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela mais bonitinha por mim Já tive outras mulheres De louras e morenas Pura de amor é que eu sonhava Uau Eu encontrei É só o que tem na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar E tira o sonho de mulher É para a Helena O corpinho escultural Vá pessoal Feliz Viu desse jeito Sou um bíblico dono do mundo Quem poderia ter feito É para a Helena Já tive outras mulheres De louras e morenas O grande amor é que eu sonhava Eu encontrei É só o que tem na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar E tira o sonho de mulher Olá Na pontinha do pé Na pontinha do pé Boa Boa Trabalho Ô madrinha Aperta aí com a prima Tempo às noites O que tem na pontinha do pé Mulher Mulher E mora De louras e morenas O grande amor é que eu sonhava Eu encontrei Nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Aqui do sonho de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Aqui do sonho de mulher Olá, tudo bem Favalho Eu vou curtir o escoporal Vindicadinho desse jeito Somente o dono do mundo Quem poderia ter feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pega de me deixar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de me deixar Fica na pontinha do pé Bora! Queira a pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de me deixar Tira o suradinho Na pontinha do pé Na pontinha do pé Faça barulho! Boa! Ai, Jesus! Olá! Como é que está? Está de férias? Sim! Chegou quando? Ah, já! Ah! Boa, boa! Está bem, já peço aí para trazerem Está? Já lhe ouve Ok? Olha nem para o pé da minha filha Está bem, está bem Ok Está bem, está bem Ok Ai, malta amiga A gente às vezes Estamos tão apaixonados Que a gente nem quer acreditar Que aquilo possa ser verdade O melhor é a gente duvidar Não é? Bora! Olá! Olá! Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração está de fundo na cabeça Não me indicou se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo O quê? Como a ser a louca Como o filme inteiro Sinto que também está a sofrer A mesma saudade O mesmo mal e a morte O que é que é só? Bora lá! Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Toda a briga de amor É assim Ô Luís Olha o tabuleiro Vá baixo Já sabes Daniela Viste cortar gasólica Para o inglês Volta e pode revirar o mundo O que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração está de fundo na cabeça Como é que é? Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Como uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo O quê? A mesma saudade Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que vocês já não me amam Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito E a paixão E a paixão E a paixão E a paixão E o amor eu acredito Se o desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido E agora o piquete Boa noite Boa noite Segura António Costa Boa noite Boa noite Boa noite Eu duvido Eu duvido Que vocês já não me amam Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão E a paixão não morreu Acredito Se o desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Toda briga de amor É assim Eu duvido Mendoçal A próxima música Vocês já sabem qual é Já sabem já Hã? Cegonha? Sangria Mas se tu quiser estas caras Vá lá Mete lá Mete aí os CDs Mas tem que ir buscar mais ali A chave tem o Helder Saiu Ora então Beis amigos Vamos a mais uma A próxima vocês já sabem qual é Porque eu de tantas vezes cantar esta música Eu acho que já estou a ficar gago também Já sabem qual é ou não? Miguel, tu não está já quase gago Quase, quase Quase, quase Então vamos lá Isso Bora Epa Epa Falou ao sol daquê E o Nago Mim falou Que a mulher que ele cantou Amor Foi, 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 foi mora Foi, 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 foi mora E em recadas desculpadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que, 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 que me dizia assim Você que não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou E eu Quique fú, quique fú, quique fú, quique fú Que me feste junto, no Maquopo, no coquou, no coquou Não coquoumi surriplei, daqui tu lá Promo, pra poco mal pouco Pra ma pocoura zella Bora aí! Olha lá, mas afinal, eu estou a tocar o gago e vocês não estão todos a dançar, porquê? Vá, vamos lá saber, quer ver toda a gente a dançar? A senhora depois dizem assim, olha, fomos ao baile da igreja do Lajinha ontem, a Taneca, aquilo estava lá um frio que não se aguentava, aquilo não pescou para nada. Não se esqueçam da manhã e irem dizer isso, mas vêm para aqui, estão só a olhar para os vestidos das outras, deixem lá os vestidos das outras, venham todos dançar. Eu quero que a gente se divirta todos, pode ser? Vá lá então, bora! Tudo vai lá, olhe! O Rio da Rumi falou, que a mulher que lhe dançou, não foi, 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 foi embora. Ele dizia assim pra sua mãe, uma canção que, 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 que. Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou E me jogou fora E eu que te furo, que te furo, que te furo Que te furo, que te furo, que te furo Duramente que me deixes no cu Não cagou, não cagou, não cagou E os de riqueira de tornais Não cagou, não cagou, não cagou Não cagou fora, não sei lá Puxa lá Puxa lá Um dia um gago me falou Que a mulher que lhe tanto amou Foi, foi, foi embora E ele tá desescordadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E o sol me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou fora E eu que te furo, que te furo, que te furo Que te furo, que te furo Que te furo duramente E que me deixes no cu Não concor, não concor Não concorre, se lhe entrei Já me tomas, não acor Com a porcô, com a porcô Com a porcô, a danzela Uau Então, meus amigos, a próxima música É de uma cercalense, é verdade E ela faz sucesso pelo mundo inteiro Por todos os lados onde a tenho passado Toda a gente gosta desta música E eu, com muito orgulho De representar a nossa terra Por todo o mundo Toco sempre esta música Esta música diz assim Gosto da raça cigana E é da nossa amiga Maria Alice Uma salvinha de palmas para ela Não és tu, Maria Alice? Vamos a isso Toda a gente vai lá Gosto da raça cigana Tentem que às vezes me engana Mas eu não tenho razão Ai, gosto de subir Gosto de subir pela estrada Com a sua filharada Com tanto ouro e tanto cão Ai, gosto de subir Gosto de subir pela estrada Com a sua filharada Com tanto ouro e tanto cão E eu não vou-te pedir Que leves isto a subir Embora eu não ache graça Ai, os argolas Os argolas nas orelhas E os assaias com fria Não remegas a tua raça Ai, os argolas Os argolas nas orelhas E os assaias com fria Não remegas a tua raça Agora quero ouvir, vá lá Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Gostavas sim Cantando Cantando e sempre dançando E senti-te ao meio da gola Como todos a tua tia Viver cantando Cantando e sempre dançando E senti-te ao meio da gola O povo dando a tia Olé Tu gostavas de ser cigana O povo dando-te ao meio da gola O povo dando-te ao meio da gola Ai, ser sincera Ser sincera e não vaidosa E ter sonhos cor do rosa Amar e cantar o falo Ai, ser sincera Ser sincera e não vaidosa E ter sonhos cor do rosa Amar e cantar o falo Ser cigana é ser honrada É ser fiel dedicada Ai, ser sincera e não vaidosa Ai, é piscina É piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai, é piscina É piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Agora que é o viva lá Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Ai, ser sincera É ser por aí que não vaidosa É ser fiel dedicada Amar e cantar o falo Ai, ser sincera É ser por aí que não vaidosa É ser fiel dedicada Amar e cantar o falo Olé, olé Olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé Carolina Uau Parabén Olé Olé, olé 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 Tu gostavas de ser cigana 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 Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Na sexta-feira fui jantar a um restaurante e lá na emenda do restaurante dizia a sordadalha e estava lá uma rapariga que dizia para a rapariga que estava a atender eu não sei o que é que é uma sordadalha eu olhei para ela mesmo sendo na mesa ao lado disse logo assim ó minha menina é assim é fácil fazer, dá pouco trabalho é água a ferver, coentros e alho coentros e alho e água a ferver dá pouco trabalho e é fácil fazer olha a moça deve ter achado que eu era mas era parvo mas ficou pelo menos ficou com a receita se ela agora quiser vai fazer em casa não é verdade? então vamo lá bora viva vamo alho bora aí alhos coentros e sal também se faz com o boijo este comer é a final Mas eu baixo ali e fecho Depois dos atos pesados E com a água a ferver Corta-se o pão aos bocados Está pronta, vamos comer É fácil fazer Dá fogo e trabalho Em água a ferver Coentros e alho Coentros e alho E água a ferver Dá fogo e trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Dá fogo e trabalho Em água a ferver Coentros e alho Coentros e alho E água a ferver Dá fogo e trabalho E é fácil fazer Olha lá, eu gosto de a gente a bailar os dois Deve fazer peão Martinha, qualquer dia Vamos em um baile dançar os dois Como é que é? Recordo quando era moço Antes de ir e ir para o trabalho Com o miral do final O que é? Uma boa a sorranho Já a minha avó lhe dizia A força que a assorraná Todos os dias comia E dez filhos estão cá E é fácil fazer Dá fogo e trabalho Em água a ferver Coentros e alho Coentros e alho E água a ferver Dá fogo e trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Dá fogo e trabalho Em água a ferver Coentros e alho Coentros e alho E água a ferver Dá fogo e trabalho E é fácil fazer Virou! Ó Maria Alice Traz lá um fanico Para a gente fazer a ação Bora aí! Virou! Olá! Recordo quando era moço Antes de ir e ir para o trabalho Periqui-lhe ao curtir almoço Uma boa a sorranho Já a minha avó lhe dizia Uau! A força que a assorraná Todos isto é perigoso E dez filhos estão cá E é fácil fazer Dá fogo e trabalho Em água a ferver Coentros e alho Coentros e alho Água a ferver Dá fogo e trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Dá fogo e trabalho Em água a ferver Coentros e alho Coentros e alho Água a ferver Dá fogo e trabalho E é fácil fazer Ora aí! Está-me a ver lá a sorda? Olha, mas é assim Eu sou muito sincero Da sorda Eu gosto da sorda Mas não gosto assim tanto Como de sopas de tomate Gosto mais é de sopas de tomate Tem que pensar em fazer uma música Com a receita das sopas de tomate Que é quase parecida com a sorda Mas não é bem igual Sopas de tomate Com feixe frito Com figos Com ovos calfados Com pimentão verde Não é tudo coisas boas Cá da nossa terra Pois, está-lhe qual Ora então Quem tiver uma fomezinha Pode ir comer uma patanisca Cá do Sercal Beber uma bebidinha Para ajudar aqui a igreja Que a igreja está a precisar De algumas obras E é preciso a ganhar Algum dinheiro Ou então Experimenta uma bebida Ali naquele novíssimo bar Acabado de chegar do Brasil Caipirinhas Caipiroscas E tudo Que é bom Para a gente se animar Aqui no baile do Lajinha Salvinha De palmas Peste aqui Para toda que está aqui A trabalhar Para agregar aqui Algum dinheiro Para a nossa igreja Do Sercal Para nós poder Se tiver dinheiro Então ainda melhor Mete aqui à vontade Chegada do Brasil O que é isto? Ah, está bem Olha, eu vou já experimentar Como vocês sabem Eu não bebo álcool Então isto é uma caipirinha De sumo de morango É vermelho, porra Então escuta lá Vermelho é de maçã Ou de morango? Cá para mim já vejo Que foi uma data de caipirinhas Isso é lei à frente E aqui deste lado Temos uma belíssima carmessa Que tem tudo Do bom e do melhor Até sair uma viagem De ida e volta a pé Até Santiago Por isso o melhor É ir e já gastar O dinheiro todo Trazem Aqui para ajudar A nossa igreja Pois é isso Então é assim Algum pessoal mais atento Já se apercebeu Que eu acabei mesmo De lançar um CD Esta semana Agora que está A começar Ou a acabar Não sei bem Se esta semana está a começar Ou se está a acabar E então agora vou tocar aqui Um dos temas desse novo CD Além daquelas músicas Da canção do Gago Da Querida Mãe Da Valsa de Val das Éguas Disse tudo Da Roseira Enchertada Do Calor dos Teus Abraços Da Penas Fantasia Além dessas músicas todas Este CD também vai ter A música que eu vou tocar agora Portanto tenho aqui À venda Se algum de vocês quiser Ouvir o Hugo Lajinha Durante a semana Fiquem à vontade Gastem o dinheiro todo Também comigo A música diz que no escurinho Do cinema é que é bom Está bem? Vamos lá então experimentar Com vida e apresentar A luz do luar E tudo a rigor Ela trazia o cabelo arranjado Com ar apaixonado Que me deu calor Bebemos um pouco de vinho Eu fiz um carinho Ela mostrou-me um sorriso E eu vi no seu olhar Como o uso do ar O meu paraíso Mas foi no escurinho Que te roubei Aquele beijinho Que eu adorei Os dois agarrados Mas que agradecer Os dois apaixonados No escuro do cinema Os dois beijinhos Que os aviões E o sem freio não entrou Para nos largá-los Já era de manhã Peijinhos tão loucos Que eu não sei tanto Não sei se o filme era cor Ou a preto e branco O filme era de ação Mas o meu coração não estava nem aí Depois de termos saído Fiquei distraído quando olho para ti Quando a luz foi apagada Eu não vi mais nada Fiquei fora de mim Nem este povo os comemos E nem percebemos que aquilo estava no fim Mas foi o escurinho que te roubei Daquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que agradecer Dois apaixonados no escuro do cinema Os dois vejo aqui num sem freio legal Quando nos larga a luz era de manhã Beijinhos tão loucos que eu estei tanto Não sei se o filme era a cores Ou a preto e branco Trabalho Puxa lá Convidei-a para jantar A luz do ar e tudo a rigor Ela trazia um cabelo arranjado Um ar apaixonado Que me deu o calor Bebemos um copo de vidro E eu fiz um carinho Ela mostrou o sorriso E eu vi no seu olhado O brilho do ar No meu paraíso Mas foi o escurinho que te roubei Daquele beijinho que eu adorei Dos dois agarrados, mas que agradecer Dois apaixonados no escuro do cinema Dos dois vejo tios em freio no ecrão Quando nos larga a luz era de manhã Beijinhos tão loucos que eu estei tanto Já não sei se o filme era a cores Ou a preto e branco Mas foi o escurinho que te roubei Daquele beijinho que eu adorei Dos dois agarrados, mas que agradecer Dois apaixonados no escuro do cinema Dos dois vejo tios em freio no ecrão Quando nos larga a luz era de manhã Beijinhos tão loucos que eu estei tanto Já não sei se o filme era a cores Olá, preto e branco Olá, tudo bem? Avalho Então a música presta ou não? Presta Vais? Ok, muito obrigado A chave está aqui ainda, tá? Obrigado Se não, já viste? Era outra noite sem sabermos de uma chave Muito obrigado, boa viagem Ai, 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 eu gostei Me apaixonei A cada noite eu queria mais um pouco Mas não apanhava nada Vamos ao sol, todo mundo Esta é muito boa Quero ver tudo a bailar Vamos ao sol Tudo certo Tudo começou naquela noite Quando sem querer Não se encontrámos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós tocávamos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu olhei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Como é que? Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me disse eu E agora estou tão dependendo do teu corpo Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me entreguei Me iniciei E agora estou tão dependendo do teu corpo Tudo terminou quando eu perdi Tudo terminou quando eu perdi Tudo terminou quando eu perdi Tudo aquilo que eu achava lindo A prima da frente Pouca a boca foi se transformando Vi que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E agora estou tão dependendo do teu corpo Ai, eu gostei Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me vinciei E agora estou tão dependendo do teu corpo Olha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto